Olá pessoal, hoje eu vim mostrar algumas coisas que eu fiz com o bisque. O que eu já quis. Esse tem um aqui que não está pronto, estou fazendo manhã. Coloquei as peras bichas no bebê. Esse aqui não tem, ainda que eu fiz, estou bem empurrada. Mas vai ser o nome de um unicórnio. Unicórnio não, é um unicórnio. Um dragão. Um pinguinho. Ele está melhor com o pé. Um pinguinho. Um poupon com um chapéu. Ela está com muita pica, mas aí virou um cachorrinho. Um poupon com um poupon. Então, eu vou postar aqui. E um chalote que tem que fazer. Tchau, pessoal. Ah, eu acertei o vídeo sem. Uhul. Tchau, pessoal.